Vou dar um rumo na vida O que passou entre nós De nada valer Eu estou convencido Que o nosso amor já morreu Muito tempo perdeu O brilho e o encanto Hoje eu resolvi mudar E deixar de amar Quem me machuca tanto Cansei de ser teu brinquedo Eu não tenho medo De sentir saudade O jogo acabou, afinal Foi meu bem, foi meu mal Não me amou de verdade Vai ser assim Daqui pra frente eu vou cuidar de mim Eu tenho certeza que eu vou conseguir Vencer essa luta e te esquecer Vai ser assim O jogo acabou Eu não vou lamentar Nada melhor que outro amor para amar Você não soube me amar pra valer Cansei de ser teu brinquedo Eu não tenho medo Eu não tenho medo De sentir saudade O jogo acabou, afinal Foi meu bem, foi meu mal Não me amou de verdade Vai ser assim Vai ser assim Daqui pra frente eu vou cuidar de mim Eu tenho certeza que eu vou conseguir Vencer essa luta e te esquecer Vai ser assim Vai ser assim O jogo acabou Acabou E eu não vou lamentar Acabou Nada melhor que outro amor pra amar Você não soube me amar pra valer Aliás pra roof Aliás pra embora Certe cinta Saia E vocêłosar O conheça Dia Eu Se Aquele recanto de amor que cantei E com tanto carinho escrevia a canção Não existe mais nada, o tempo matou Só as mágoas não morrem no meu coração A paineira que um dia deu sombra no amor Vem alguém de machado arrancou de raiz Arrancando também do meu peito um soluço Relembrando o tempo em que eu era feliz Parece que o tempo não quer E eu perceba que tudo tem fim Quantas vezes corri e parei E ao sorrir minha amada enxerguei Quis tocá-la mas nada encontrei Ei chorei É a vida zombando de mim As vezes escuto no meio da noite Um pranto sentido na minha janela É a voz da saudade que sinto na alma E tudo que é belo chorando por ela E a flor da paineira que guardo sequia Numa carteirinha junto ao coração A noite renasce e se veste de flores Perfumando as notas da minha canção Parece que o tempo não quer Eu perceba que tudo tem fim Quantas vezes corri e parei E ao sorrir minha amada enxerguei Estou cala mas nada encontrei Ei chorei É a vida zombando de mim É a vida zombando de mim Linda menina De quinze anos Passa na rua coisa linda de olhar Cabelos longos Boca pequena Cintura fina Cintura fina E seu bumbum A rebolar Cabelos longos Boca pequena Cintura fina E seu bumbum A rebolar Menina linda Tem os olhos da cor da noite Esses olhos tem o brilho E o encanto do luar Eu quero ser O céu bem amado O céu apaixonado Nesta noite de luar Eu quero ser O céu bem amado O céu apaixonado Nesta noite de luar Linda menina De quinze anos Passa na rua Passa na rua coisa linda de olhar Cabelos longos Boca pequena Cintura fina E seu bumbum A rebolar Cabelos longos Boca pequena Cintura fina E seu bumbum A rebolar Vai pro salão Toda noite Dança forró Volta só de madrugada Pois já pensa que é maior A minha vida É um sonho de amor Esse sonho é você Linda menina Meu grande amor A minha vida É um sonho de amor Esse sonho é você É um sonho de amor Linda menina Meu grande amor Boca pequena Cintura fina E seu bumbum A rebolar Tchau Onde eu acordei e lembrei da nossa história de amor Lembro aquela noite linda de amor Uma rosa eu lhe dei, contemplei o teu sorriso No liso da tua beleza me encontrei Foi tão bom de reencontrar Nesse baile teus carinhos relembrar ao dançar Moça linda vem dançar Esse shot de menar Quem sabe a gente pode namorar Moça linda vem dançar Esse shot de menar Quem sabe a gente pode namorar Hoje eu acordei e lembrei da nossa história de amor Lembro aquela noite linda de amor Uma rosa eu lhe dei, contemplei o teu sorriso No liso da tua beleza me encontrei Foi tão bom de reencontrar Nesse baile teus carinhos relembrar ao dançar Moça linda vem dançar Esse shot de menar Quem sabe a gente pode namorar Moça linda vem dançar Esse shot de menar Quem sabe a gente pode namorar 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 Namorar